Vais partir naquela estrada Lembra-se amanhã quando paraste do jardim? Era um verão a nascer para mim Lembro-te ao sorrir, os seus cabelos a voar, era o lontano de um sonho a chegar Era a primavera, guerra a gesto de um olhar, nos seus olhos a cor do ar Núveis de alegria e eventos a cantar, era a força de querermos amar Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Lembras a montanha que subiu de a correr, quando a noite já vinha a descer Lembras a caba na velha rocha junto ao mar, quando as ondas nos vinha a baixar Era bem o mar, nos acendemos para nadar, nossa cama salgada é de amar Tinhas no teu peito, bateu-lhe uma canção, ele era feita na palma da mão Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Vais deixar, abandonada, essa flor que era o amor a florir Mas é sempre assim o final de cada bravo, pois termina com uma canção Tempo que passou, não volta mais a recordar e num carro de beijos a cenar Vais partir, vais partir, vais partir Vais partir naquela estrada, onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar, abandonada, vais partir, vais partir, vais partir Vais partir, vai partir, vai partir Obrigado.